Se o Mano sabe se ele cantou Apeixonado, apaixonado, apaixonado Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed não viu Tá claro que sua decisão de me deixar Que afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você comeceu, mas perdeu nossa conversa As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Pega corírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copa o pé, escondei sua expressão de justiça Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Pega corírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copa o pé, escondei sua expressão de justiça Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu Pega corírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copa o pé, escondei sua expressão de justiça Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Pega corírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copa o pé, escondei sua expressão de justiça Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Pega corírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copa o pé, escondei sua expressão de justiça Tá sofrendo né, nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda lua Que vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Se ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Se ama, mas eu gosto assim Se ama, mas eu gosto assim A gente usa a cama só pra se usar Se ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Sem amar, mas eu gosto assim Sem amar, mas eu gosto assim Silvano Salles O cantor apaixonado Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei Já tentei, mas tá difícil Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei Já tentei, mas tá difícil Reerguer E tomba atrás de tomo Sem você Sem você Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo 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 Que congela meu orgulho eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho eu volto no estalar de dedo Silvano Sápis, o cantor apaixonado Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falo seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se o mundo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim é Eu e você Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falo seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim é Eu e você Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Hoje eu pensei em você Nem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei Vi avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei Vi avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Então volta pra mim Nem quando andei Vi avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Música 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 Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Estou sofrendo por amor Estou sofrendo por amor Estou sofrendo por amor Estou sofrendo por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Silvano Salles, o cantor apaixonado Tô indo embora, na marra, na fuça Tu arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toque Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor, minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor, minhas mãos nos teus cachorros Que a gente se tende pelado, pelado, pelado Silvano Salles falando de amor Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tem de pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tem de pelado 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 Se o Marçalis falando de amor Silvano Salles O cantor Apaixonado Tô aqui largado as traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não tomei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha E a novinha tomando é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro tocando um silvanão O coração já deu recaída Onde tá o grande amor da minha vida Aonde tá o grande amor da minha vida Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Tô aqui largando as taças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não comei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha toma não é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro tocando o silvanão O coração já deu recaída Aonde tá o grande amor da minha vida? Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona 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 que nunca se apaixona E descobriu a nova dona O Renato O Renato Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo E nunca mais teve o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo Joentade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo Oi saudade, oi teu medo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto